O Jaquirena é detalhista, né, Jaquirena? Olha o carro do homem. O bagulho é diferenciado, né? É? Cê tá doido, jovem. Aí sim. Que carro mais lindo, velho. Pula, velho. Não tem pra bater, né? Olha o trinho disso aqui, cara. Wesley Cardoso. Olha o burinho, vê aí, cara. O troço é muito desumano. Demais, demais, demais. Dois panteranos, será que meta? E aí, carro doido. E aí, carro doido. Aí. Faz um cheirinho de novo, bem interno, né? É? Bonito. Nossa senhora do céu, cara. Bem melhor do que tava lá, né? O bagulho é diferente. Não sei, Edson, nunca tinha visto, né? Mas olha, só por foto. Aí tu mudou? A cor foi mudada também, né? Não. Não? Não era igual aquela cor? Não. Só foi e fez o polimento. Nossa senhora do céu. E pintada de pretinho. Parece de brinquedo, né, Jaqueline? Só vai dar tudo aí, mano. Ah, não vai dar, né? É? Aí. De primeira mão, ninguém nem sabe. Que segredo. Vamos ver o segredo. Tá, dá buzinha, né? Tá, dá buzinha. Tá, dá buzinha. Isso aí vai matar muita gente do coração, cara. Tu é louco, cara. Mas é pra ser diferenciado. Não tem pra bater, né? Será? Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Não, amor, do céu. O que é? Pra ver se tá torto? Ou meio? Tá? Ei, fala. 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 Fala, fala. Fala, Daniel. Ué, não pode falar agora? Era segredo? O que é que era? Fala, velho Fala, ninguém vai ver Ninguém vai ver Não, Mini Ju O Mini Ju tá grandão Tá torto, sei, hein Eu vou ver o Zizo Largar na mão do cara desse Pra bolar adesivo Aprendeu a trabalhar com adesivo antes E alarga uma adesivão desse tamanho Na mão do guri Eu falei que tava fazendo Vamos lá ver, Mini Ju Do outro lado E olha o carro Tem que dar pra uma adesiveira, né É, depois de ir muito pro chão de orelha Dá pra uma adesiveira já É? Desde o começo Desde o começo dela Puta dada, velho O Mini Ju, hein Ah? Não, ontem já Fiz uma frase que tu olha Que frase? Ah, fiz uma frase Lá na janela E eu que fui colar Eu arranquei a frase Quando tu pôs na carreira Acabou que o cara Caramba, eu pensava pra mim Pô, não é aí, cara Eu ladei no caminhão Teve que pagar a frase Do cara ainda É um tapado Começou antes O pior não foi essa O pior foi a vez do adesivo Do Streamline Ah, que tu arrancou errado também, né Não é a primeira vez que acontece isso De arrancou adesivo errado